Oi gente, hoje nós vamos estar aqui reaproveitando o biscoito recheado, biscoito doce que já está aberto há um tempinho Cadê tu, parece? A gente vai estar inventando aqui alguma coisa, vamos ver se vai dar certo A gente tem esse biscoito que já faz um tempinho que está no pote e ninguém come, né? Então, aí uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado E agora a gente vai bater aí, né? Passar aí no liquidificador para a gente ver o que é que vai dar Estamos fazendo experiências Pronto, o pessoal já está aqui, ó Batemos o biscoito com o creme de leite e o leite condensado Ficou molinho, né gente? Depois que gelar eu acredito que vai ficar mais consistente Pronto, agora a gente vai botar aqui isso já no ladozinho Para não ficar a cara lisa, pessoal Depois que estiver gelado, vou botar tudo Pronto, depois quando estiver gelado aí, a gente volta mostrando como ficou, tá? Mesmo ainda no congelador aí, gelando Então, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês o nosso almoço de hoje Aqui o feijão É um feijão macaca, esse feijão macaca eu tempero só com coentro e folhinha de cebola e sal Aqui um arroz refogado só com cebola, alho e cenoura Aqui é um chuchuzinho, batatinha e cenoura que eu faço na cuscuzera só no vapor com um pouquinho de sal Aqui tem um tossinho acebolado Aqui tem um franguinho no molho Aqui tem uma salsichinha no molho É assim, pessoal, porque esse aqui eu fiz ontem Aí sobrou esse E esse aqui é a minha tia que manda para mim Toda vez que ela faz, ela manda esses pedacinhos Que é o que eu gosto E esse tossinho aqui também, uma cebolada eu fiz para mim E para o meu esposo, que é só nós dois que come Aí aqui tem um camarão no molho Aqui é um arroz também refogado, só que esse com sazon, porque nem todo mundo come Aqui é um macarrão com sardinha Aqui é uma saladinha de alface e tomate Aqui é um peitinho de frango assado, aqui é assado na churrasqueira E aqui é só um pouquinho de macarrão branco Uma becinha que não come macarrão com sardinha Então é isso, daqui a pouco eu volto com vocês com a sobremesa Olha aí, pessoal, já tirei o congelador Dois horas depois, né, eu tirei o congelador Mas ficou assim, ó, molinho Não ficou a consistência que eu esperava Eu esperava que fosse ficar tipo um mousse Mas não ficou, ficou molinho Também ficou muito doce Não consegue comer muito, ficou muito aborrecido, muito doce Doce demais Então é isso, não achei o resultado não, ficou muito doce Que Deus abençoe a todos É experiência, né gente Aquilo que dá certo a gente fica Aquilo que não dá a gente despeça Tá bom? Deus abençoe a todos Fiquem em após o Senhor Jesus Fiquem em após o Senhor Jesus Então é isso, ó